Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu tenho uma notícia que não é tão agradável. Sim, em relação ao cavaquinho série Brasil CS1. Está vindo com um problema que, infelizmente, muitos inscritos têm me relatado. Pois é, pessoal, eu avaliei diversos cavaquinhos da linha CS1 aqui no canal e as notas deles foram nota 9 e nota 10. Então, eu fiz a aprovação, porém, algumas coisas apenas com o tempo e o uso se mostram, que é o que a gente chama muitas vezes de um possível vício oculto. Não quer dizer que esteja ocorrendo isso, mas eu recebi muitos relatos de inscritos e sempre o mesmo defeito. Então, é justo que eu venha trazer, relatar para vocês, porque é muito importante quando você vai comprar um instrumento, você estar à par de todas as qualidades que ele oferece. E também, esse tipo de feedback ajuda bastante o fabricante a ficar à par do que está chegando até nós em termos de qualidade e, assim, estar melhorando a cada dia mais o seu processo. Bem, com relação ao defeito que os inscritos têm me relatado. Observe esse aqui, por exemplo. Eu vou começar pelo comentário mais leve. É um instrumento muito bom. Esse aqui é um comentário no modelo CS1 Louro Faia. Tive que trocar as tarraxas e baixar as cordas. Vale muito o custo e benefício. É como eu falei no vídeo. As madeiras são excepcionais. Construção muito boa. Mas, as tarraxas aqui me chamaram a atenção esses comentários. Próximo comentário aqui. Tem um CS1 com lateral e fundo, Gonçalo Alves e tampo e marupá. Maciço, elétrico. A única coisa que não me agradou é que não segura afinação. A roseta veio com tufado e o fundo leve tufado também. Próximo comentário no CS1 Cedro. Comprei um cavaquinho desse e o preço foi R$ 858. E a parte acrílica das tarraxas das cordas 3 e 4 já arrebentaram. Já procurei em vários lugares e não encontrei. Tive que colar com cola Super Bonder. Mas é muito bom. E para completar, no final de semana estive pesquisando alguns cavaquinhos usados. Porque um aluno me solicitou. Professor, dá uma olhadinha e vê se tu encontra alguma coisa com custo-benefício bom para mim. Sim, eu encontrei um modelo do CS1 no Facebook. E o problema era o mesmo. Problema de tarraxas. Então, infelizmente, é um cavaquinho que tem trazido esse tipo de problema. E é muito importante o fabricante se atentar para esses detalhes. Porque isso faz toda a diferença na hora de fidelizar um comprador. Claro que é um instrumento, custo-benefício muito bom. Em termos de madeiramento, em termos de construção, acabamento, excelente. E um recado rapidinho. Se você quer aprender a tocar cavaquinho e banjo, assista as aulas que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Videoaulas onde eu ensino algumas músicas, explico alguns detalhes e vou trazer muitas outras aulas. Também aulas de teoria vão entrar aqui no canal. Então, procure acompanhar. Então, esse foi o feedback de hoje. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Deixa aí nos comentários se você tem esse cavaquinho. Se teve esse problema também. Se está sendo bom, se não está. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.